Bom, já estou aqui a postos ao lado da minha entrevistada do dia, a Márcia Santos, primeira vez em casa, então seja muito bem-vinda e espero recebê-la mais vezes. Ai, eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Imagina, muitíssimo boa tarde. Bom, um assunto muito sério, porque a gente fala de dia da mulher e às vezes a gente banaliza, romantiza demais e hoje o papo é sério, né Márcia? Sim. Vamos falar então justamente para essa discussão que eu trouxe aqui para a nossa pauta. Inclusive, eu já começo aqui com um dado para abrir a nossa conversa. Três em cada quatro mulheres dizem que sofrem sim de carga mental, ou seja, mulheres que estão estressadas, que já sentem o peso desse excesso de cobrança, desse excesso de afazeres. Na sua avaliação, Márcia, você enquanto a autoridade, a especialista aqui no assunto, isso está associado às diferentes frentes que nós mulheres assumimos cada vez mais? Sim, com certeza, porque a mulher, ela assume vários papéis, né? Mesmo que ela tenha um trabalho fora de casa, ela ainda permanece com as atividades dentro de casa, né? Com a administração das tarefas dentro de casa, também com o cuidado com os filhos, né? Tem um esposo também. Então, isso assim, é uma carga emocional, né? E que a mulher permanece administrando, apesar das suas responsabilidades com o trabalho, também fora do seu lar. Ô, Márcia, e muitas vezes essa carga mental, ela é silenciosa. A mulher não divide, às vezes a mulher nem identifica que está tendo. Por quê? Sim, a mulher já tem o hábito, vamos dizer assim, é um pouco uma questão cultural de que ela tem que assumir as responsabilidades de casa, né? Os afazeres de casa. E isso, de uma certa forma, algumas mulheres, elas até preferem que sejam elas mesmas que façam essas tarefas, né? Elas não proporcionam muito espaço para que a outra pessoa o ajude, né? O esposo o ajude. Então, ela vai se sobrecarregando, né? Ela vai acumulando ali, vamos dizer assim, o desgaste, né? Mental, às vezes físico também. Então, por conta dessa questão de não fazer, né? Essa divisão. Você acha, então, que a mulher tem a dificuldade de delegar atividades, de pedir ajuda? Sim, né? Ela tem, sim, principalmente pela questão de que já tem, né? Vamos dizer assim, é determinado, né? Ah, a mulher vai cuidar da casa, né? O esposo, né? Vamos dizer assim, ele tem como obrigação de sustentar a casa, trazer o mantimento para dentro de casa e ela acaba assumindo essas tarefas. Certo. Mas, na contrapartida, a mulher, muitas vezes, também está no mercado de trabalho reconciliando casa, filhos. Sim, né? A mulher não deixa, né? De administrar todas essas tarefas, né? Não é igual, vamos dizer assim, a maioria, né? Dos casos, no caso, o esposo, por exemplo, né? Ele trabalha fora e, geralmente, quando ele chega em casa, né? É o momento do descanso dele mesmo, né? E a mulher, não. O trabalho dela não se resume só fora de casa, né? Ela permanece ainda com as obrigações dentro de casa, né? E, de uma certa forma, né? Mesmo que ainda, né? Ela dê essa prioridade, né? Isso... E como que esse marido pode ajudar? Ainda que, às vezes, ela não peça ajuda. Então, é importante fazer essa divisão de tarefas, né? É importante esse marido oferecer a ajuda, né? Porque, assim, a dinâmica dentro do lar, né? Envolve várias atividades em benefício de todos que moram ali. Então, é super importante a participação, né? A colaboração também. Para encerrar, uma última pergunta, Marcia. Eu tenho aqui um outro dado de uma pesquisa feita entre mulheres lá na Espanha, que, apesar de ser em outro país, os números traduzem muito bem a realidade aqui do Brasil, aqui de Três Lagos, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. São dados que dizem o seguinte, 63% dessas mulheres, que são também mães, Elas dizem que todos os dias tem na mente uma lista infinita de coisas para se fazer. Parece que nunca acaba todas as atividades, né? Qual que é a sua orientação, Marcia, para essas mulheres que sentem, às vezes, que está enxugando gelo, que nunca vai dar conta de tudo, que nunca esgota todas as tarefas? Sim. É importante a organização dessas prioridades, é importante, porque às vezes a mulher quer trabalhar, trabalhar fora, cuidar de casa, estudar, cuidar dos filhos, mas isso muitas vezes não vai ao alcance, para que ela obtenha bons resultados. Então, é super importante essa organização, e que demanda, muitas vezes, renúncia de algumas coisas, para que ela possa sair bem mais sucedida nisso também. Maravilha! Marcia, muito obrigada! Passa para a comunidade, por favor, os seus contatos, suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, aqui em Três Lagos? Sim, eu sou psicóloga clínica, eu atendo na Clínica Equilíbrio, tem um Instagram profissional, que está como Marcia Santos Psico, né? E o meu telefone de contato é o 6799-679-5423. Tá certo, Marcia, foi um prazer te receber aqui em casa, volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, vamos fazer uma pausa bem curtinha, e na volta tem Mário Vergan com babados e boatos, gente, fica por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho